Tá afim de comprar cons pra montar um game incrível no Ultimate Steam? Então compre as suas cons na IG Vault, o lugar mais rápido, barato e confiável E utilize o código FULL pra ganhar 5% de desconto Bora pro vídeo E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal pessoal No vídeo de hoje, vamos dar uma olhada aqui em simplesmente como seriam aí os uniformes de aplicativos Basicamente como seria o uniforme, por exemplo, do WhatsApp ou do Instagram Aplicativos desse tipo Vamos dar uma olhada aqui, eu vou dar a minha opinião se eu achei maneiro ou não Caso você tenha gostado da ideia do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo Se inscreve no canal também, caso você não seja inscrito ainda Que é nóis, tranquilo? Participa lá da promoção do FIFA 19, valendo um FIFA 19 no dia do lançamento Lá em outubro, faltam poucos dias pra acabar essa promoção Então se você não participou ainda, o link tá aqui embaixo na descrição, tranquilo? Bora pro vídeo então, vamos dar uma olhada nos melhores uniformes aí dos aplicativos Beleza, o primeiro aqui é do Bitmoji, cara Achei irado, achei irado, achei irado Uniforme preto, ó O do D, caraca Esse ficou, esse ficou irado Eu adoro o uniforme preto, cara Ficou bem, mas o Google Maps Caraca, nem o Google Maps escapou Mas ficou irado, ficou irado, olha só Combinou bastante O Waze Caraca, cara O azul com preto Pô, quem fez esses designs manda bem demais, hein, velho Ficou muito bom Do Shazam aqui também Lembrou o uniforme do Everton Airbnb, cara Muito da hora Uniforme todo meio Ó, o Facebook todo tranquilão também Todo azulzão O Facebook é bem simples, né Não é nada demais assim também não Mas achei legal O do Uber Foi o que eu menos gostei até agora Do Skype Azulzaço também assim Igual o do Facebook Bem simples Enfim Do Spotify Muito maneiro Caraca, irado demais E é legal que o patrocínio É o próprio nome do aplicativo, né Achei isso bem interessante Do Spotify Muito maneiro Preto com verde Enfim Do Twitter Maneiro também Tem a forma do Do pássaro aqui O do Vine Eu não gostei tanto assim não Esse verde aí Bem simplesão Do Messenger, cara É, esse não é tão simples assim Tem a coisa do Facebook Aqui na manga ainda Beleza O Snapchat Bem maneiro também Short preto Do YouTube Olha só Legal, legal, legal Não é todo vermelho Só escrito YouTube Nike e YouTube, né Enfim WhatsApp Tudo verde também Lembrou do Vine Instagram, cara Até que é maneiro Até que é maneiro É aquela cor roxo Rosa Salmão Vai mudando um monte de cor Enfim, pessoal Cara, eu achei irado Eu acho que o meu preferido aqui Foi o do Spotify, cara Porque eu adoro uniforme preto E esse preto Apesar de ser bem simples Combinou demais com o verde aqui O símbolo verde do Spotify O negócio verde O símbolo da Nike verde E eu achei irado demais Mas beleza Deixa aqui embaixo nos comentários Qual foi o uniforme que você mais gostou Que você achou mais bonito A minha opinião foi do Spotify Tiveram outros bem legais aqui também Como por exemplo do Airbnb Eu achei diferente também Do Google Maps Ficou bem interessante Ficou um negócio verde aqui Com o símbolo do Google aqui Ficou muito irado Muito irado, pessoal Enfim Cara, deixa aqui seu like aí Caso você tenha gostado do vídeo E não esquece então De comentar qual que você achou O mais legal E o pior, beleza? E parabéns aí pro designer Que fez isso Ficou fenomenal Tamo junto então, pessoal Valeu E até o próximo Tchau